A CIDADE NO BRASIL 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 É os filhos de Maria E a igreja de Deus A vida é a Maria do amor A incensa é a minha amor A vida é a minha vida A vida é a minha vida E a Maria conduca meus filhos Para alguém que eu te vim do céu E a Maria conduca meus filhos Nossa Senhora em que as mãos Eu também vou ouvir o povo de Deus Dorme um chante querida Neste dia de glória e louvor Vem viver grandiosa homenagem A excelência rainha do amor Vem viver grandiosa homenagem A excelência rainha do amor A excelência rainha do amor Vem avante a terra Vem avante a terra querida Com pista do santo não tem Que Maria conduça meus filhos A minha vida é a minha vida Vem Maria condução meus filhos E a meu vida é a minha vida Vem viver grandiosa homenagem A excelência rainha do amor A senhora da junta terá te dar Sobre o nosso seu pão da glória A senhora da junta terá te dar Sobre o nosso seu pão da glória O nosso canto que irá Decidir a vitória e gole A excelsa rainha do amor A excelsa rainha do amor Viva nosso Senhor e ajuda! Viva nosso Senhor e ajuda! A excelsa rainha do amor